Felipe, aonde a gente tá? Nós estamos aqui numa escola abandonada Pior que é mesmo Estamos aqui nos bastidores do filme Tudo Pro Popstar Eu não vou poder mostrar muitas coisas pra vocês, galera Porque eu não posso revelar meu personagem Eu não posso revelar muita coisa do que tá acontecendo Mas eu posso revelar, por exemplo, que eu já gravei uma cena ali, ó Aí Já gravei uma cena ali E aqui é uma escola que é um internato de freiras E é gigantesca, tipo um palácio, um castelo imenso E que hoje tá abandonado, não é mais usado Então as produtoras de filme alugam esse lugar gigante pra fazer filme Então hoje a gente vai fazer algumas cenas do meu personagem, que é o Billy Bold E vou passar um pouquinho do meu dia com vocês hoje Pra que vocês se divirtam comigo, tá? Muito legal Vai se inscrevendo e deixando o like aí E agora a gente vai fazer a coisa mais legal, não é? O que a gente vai fazer? Comer Comer! Vamos comer! Agora eu vou fazer a transformação do meu personagem O que significa, eu não vou poder mostrar pra vocês Depois que eu fizer essa transformação, eu não vou poder mostrar Então, é... Vamos lá pra cima E vamos ver se a gente dá uma mudança, assim, na cor do vídeo, entendeu? Pra deixar algo bem impossível de decifrar Pra vocês assistirem, pelo menos, os bastidores Porque não tem jeito Eu tenho que me transformar pra fazer o Billy Ele vai ser diferente de tudo que vocês já me viram fazer Então eu espero que vocês gostem Porque esse filme tá ficando incrível Ele vai ser gordo? Não, eu não consigo essa proeza, né, Bruno? Engordar pra fazer o filme e emagrecer assim, né? Se ele tivesse que ser gordo, eu podia ser teu dublê? Podia, tu podia ser meu dublê de corpo, Bruno Ia ser muito legal Vamos lá fazer a transformação Que é muito grande, eu não queria estudar aqui, não Nossa, imagina, cara Imagina as freiras correndo atrás das crianças nesses corredores Ei! Posso me romper? Eu quero jogar o meu personagem Posso me romper? Pode Que linda Essa pessoa maravilhosa contracena comigo no filme Ela é protagonista do filme Junto com a Melmaia e a Clarinha Castanho Ela é um ser humano inacreditável Linda Então se inscreve no canal só por causa dela Dê um like nesse vídeo Você tá com o canal no YouTube fazendo vídeo? Aham Ah, é! Se inscrevam no meu canal também Vai estar na descrição do vídeo Isso aí Beijo, gente Valeu, gente Eu vou lá fazer a transformação Que a produção tá muito boa Eu adoro esse aviso aqui, ó. Você entendeu, né, Bruno? Tá bom, desculpa. Não entra, Bruno. Aqui tem pessoas nuas. Ah, eu achei que eu não podia entrar nua aí. Ah, entendi. Você achou, cara. Pessoas nuas. É. Se você estiver nu, não entra sem aviso. Entendi, Bruno. Exatamente. Só a gente funciona de um jeito mais estranho. Eu posso entrar? Muito bom você tentando bater no pano. Eu tô com medo. Eu não quero entrar, não. Eu vou me vestir e quando eu voltar, aí já não vai mais poder mostrar muito. Então o vídeo vai ficar meio estranho. Então tá bom, então mudou. Vai ter que ser o cabelo primeiro. Vambora, vamo nessa. Quero que tu fale um pouco sobre o teu personagem. Cara, o meu personagem, ele vai fazer a Bruna ter sonhos muito ruins. Com certeza ela vai ficar traumatizada quando assistir. E o Rodrigo? O Rodrigo vai ficar muito animado. E só o que eu posso dizer é que eu estou muito empolgado e excitado fazendo esse personagem. E eu não sei direito como me sentir em relação a isso. Legal. Eu vi algumas cenas e você tá muito engraçado. Obrigado, cara. Muito obrigado. Parece até que você recebe pra falar isso. Já eu ia cobrar aumento. E vocês, que tem que ficar maquiando ele toda hora? O que vocês acham disso? Adora. Adora ficar maquiando ele toda hora? Já paga pra ensinar. Tá vendo, Bruna? Eles são felizes com o trabalho dela. Uau. Me ensina. Chefe de vocês deve ser bom. Olha, Bruno, que absurdo. Eu sou um chefe tão bom com você. Tipo, atrás daquele pano azul tem algo muito legal. Uau. Eu... Tá vendo aquele pano azul ali agora? Agora, nesse exato momento, aquilo ali é Escócia. Uau! Que isso, cara? Que coisa mais incrível. Tecnologia. É a magia do cinema, Felipe. Impressionante. Felipe, eu acho que a gente esqueceu de fazer a coisa ontem. Ontem, só acabei de gravar quase 11 horas da noite. Foi surreal, o Bruno foi embora. Não falou voltar aqui, não. Foi a estrela. Ah, ah, qual é? Conclusão, só agora, no dia seguinte, é que eu tô conseguindo encerrar esse vídeo. Você tá com uma carinha de sono. Tá caramba, cara. Tô indo agora pra Curitiba fazer a peça. Vamos lá pegar o avião. Que maneiro, eu sabia que você ia pra lá, não. Se inscreve no canal, deixa seu like e ano que vem tá vindo tudo por um popstar. Com certeza vocês vão gostar muito, tenho certeza absoluta. E é isso, galera. Compra o ingresso no meu espetáculo. www.filipeinatomegapest.com.br Compra que vai acabar e eu vejo vocês em breve. Pera aí, tem uma dúvida, tem uma dúvida. Eu vou ter que pagar o ingresso no cinema pra ver tudo por um popstar. Vai. Tchau.